Pessoal, infelizmente, estou tendo que postar esse vídeo novamente porque a parte que eu gravei na pista, estava rolando uma música de fundo, lá na pista mesmo, o pessoal ligou o som e essa música apareceu no meu vídeo. E aí eu recebi um copyright, porque essa música tem direitos autorais e ela não poderia aparecer no meu vídeo. Foi sem querer, não foi intencional, não foi intenção, nem do pessoal da pista, estava curtindo um som lá e eu gravando. Mas, infelizmente, a música apareceu e eu perdi os direitos de monetizar o vídeo. E como já está difícil a situação no YouTube, cara, eu tive que reeditar esse vídeo, só que eu fiz algo assim que eu nunca havia feito antes. Para manter o vídeo como se fosse o original, cara. Quero ver se você vai descobrir o que foi que eu mudei nesse vídeo para que ele pudesse ser monetizado. Confira então, até a próxima. Mais uma vez aqui, José Alcalisto, seu terapeuta e professor de skate online. Nesse vídeo, cara, é mais uma dica para você tentar fazer uma manobra que exige também uma certa experiência. É simples também, é bem tranquilo. Você pode começar fazendo no meio fio, na calçada, e depois no lugar mais alto que você encontrar e tiver coragem de fazer essa manobra. É muito legal. O nome dessa trique é Jump on the board to taste out, shove it out of the ramp. E é uma ótima atividade para você que quer perder calorias. Faça uma série de 10 depois de 20. Pronto, cara. Você já está liberado para comer o que você quiser no almoço. É, tem gente que faz academia para poder comer à vontade. Conhece alguém assim? Vamos para o vídeo então? Confira aí. Eu tenho que parar aqui? Parar de ter? Será que vai? Quantas vezes para eu conseguir? Três? E dá três chances. Vê se está gravando, né? É, maluco. Está gravando. Uma. Uma já foi. Falta duas. Segunda. É a última, hein? Se não botar agora, eu vou tentar depois. Estou cansado. Faltou muito pouco. Merece uma última tentativa, né? Merece. Não merece? Então eu vou lá. Isso é porque eu estou correndo, cara. Dia sim, dia não. É a última chance. Façam suas apostas. Sim, eu volto. Não, não volto. Olha, como eu caio em cima do skate, eu tenho direito a mais uma, porque eu caio em cima do skate, faltou muito pouco. Se eu cair fora do skate, eu paro. Paro mesmo. Faz de conta que você não viu que o pezão tocando no chão, lá, certo? Eu vejo muita gente pensar em parar de andar de skate porque não conseguiu tal manobra. Cara, não precisa. Use a criatividade e divirta-se. É uma ótima atividade para você aliviar a cabeça, relaxar a mente e sem causar danos maiores aos neurônios. Claro, desde que você não bata a cabeça no concreto. Eu quero deixar você com mais um alimento para o pensamento. Mário Vargas Lhosa, A Civilização do Espetáculo. Super recomendo esse livro aqui, cara. Muito bom mesmo. Página 128. O sistema democrático não garante que a desonestidade e o embuste desapareçam nas relações humanas, mas estabelece alguns mecanismos para minimizar seus estragos, detectar, denunciar e punir quem quer que se valha deles para atingir altas posições ou enriquecer. E, o que é mais importante, para reformar o sistema de tal maneira que esses delitos acarretem cada vez mais riscos para quem os cometer. então é isso, eu vou ficando por aqui e eu quero que todos esses políticos, esses governantes que estão cometendo delitos, realmente sofram as punições para que os próximos que vierem a governar o nosso país não tentem, não brinquem com a população. é preciso justiça, é preciso levar a sério o que está acontecendo e o povo precisa cada vez mais entender que precisa se unir para colocar esses bandidos, esse pessoal que está aí deitando e rolando no nosso dinheiro, nos nossos impostos, que são altíssimos e nada fazem em troca, para que a gente tenha um país cada vez mais tranquilo, mais agradável de se viver, a gente vê o crime aumentando, e a falta de trabalhar com as crianças lá no início, uma educação sólida, firme, séria, para que os meninos tenham cultura, tenham um futuro, tenham um norte e não saiam por aí praticando também delitos, nos tornando reféns, nós somos reféns, nós temos que encher a nossa casa de grades, para que tenhamos segurança, e não deveria ser assim. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.